A linha é muito venta, que calor Se eles querem trinco e trinco e empolgar A linha é muito venta, que calor É trinco e trinco e empolgar A linha é muito venta, que calor Se eles querem trinco e trinco e eu vou dar A linha é muito venta, que calor É trinco e trinco e empolgar A linha é muito venta, a luz é a minha cabeça Querem que eu me perdi, que eu me perdi A linha é muito venta, que calor Se elas querem trinque trinque e eu toda, eu lhe digo quanto canta, é calmo. É trinque trinque e toda, certo? Agora vamos lá! Agora mais uma vez! Eu lhe digo quanto canta, é calmo. Se elas querem trinque trinque e eu vou dar, eu lhe digo quanto canta, é calmo. É trinque trinque toda, eu lhe digo quanto canta, é calmo. Se elas querem trinque trinque e eu vou dar, eu lhe digo quanto canta, é calmo. É trinque trinque toda, eu lhe digo quanto canta, é calmo. A obra muito alega para temar Elas estão cada vez baixas e a escorar E querem bater já, mas querem curtir dançar Elas estão cada vez mais, sem querer ser fácil E querem bateria, mas querem curtir dançar Elas estão cada vez baixas e a escorar Quinta! Se elas querem trinque trinque ou bozai Elas estão cada vez mais, sem querer se passar Quinta! É trinque trinque, não está a noite sem cantar Elas estão cada vez mais, sem querer se passar Se elas querem trinque trinque ou bozai Elas estão cada vez mais, sem querer se passar Elas estão cada vez mais, sem querer se passar Agora mais uma vez! Elas estão cada vez mais, sem querer se passar Elas estão cada vez mais, sem querer se passar É trinque trinque, toda noite sem parar É trinque trinque, toda noite sem parar Obrigado por ter uma próxima! Obrigada! Muito obrigada! Obrigada!